Música Olá, quarta-feira e mais uma edição do Estação Cultura começando com muita arte e informação. Chegando até a tua TV, computador ou celular, através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tv.com.br No programa de hoje nós falamos com o escritor Ademir Furtado, que acaba de lançar seu novo livro. Também vamos mostrar uma entrevista que fizemos com a cantora Adriana Calcanhoto. E quem faz o som aqui no estúdio é a Dessa Ferreira. E começamos o programa de hoje falando com o escritor Ademir Furtado, que acabou de lançar o seu novo trabalho. Se um dia eu escrever um livro. É a terceira obra de Ademir e conta a história da formação emocional e intelectual de Ângelo, um jovem de 25 anos, filho de uma família de classe média, que cursa o último semestre do curso de letras da URGS. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, Ademir. Obrigado, boa tarde. Tu sempre já estás na terceira publicação, né? E sempre há uma tradição da tua obra ficcional incluir um cenário, um contexto histórico vivido aqui no país. Como é que tu elaboras? Isso faz parte do teu interesse pela questão cultural, histórico-cultural, para abordar o teu trabalho ficcional, Ademir? Sim, eu vejo a literatura sempre como uma reapresentação da realidade, quer dizer, algo que é construído em torno da realidade vivida. Então, assim, as minhas histórias, eu sempre tenho esse pano de fundo, acontecimentos históricos sempre, e questões políticas que estão sempre, também sempre de fundo. Não faço panfletagem ou militância, não, mas sempre no sentido de que o contexto político, o que está acontecendo naquele momento, aparece como pano de fundo. É uma maneira de localizar o tempo, a história. Bom, e nesse cenário está aí incluído o Ângelo, que é o protagonista, que é esse rapaz de classe média, tem uma certa dificuldade de relacionamento. Que personagem é esse? Conta um pouquinho da história dele para a gente, para aguçar a curiosidade do telespectador. É, o Ângelo é o personagem, ele é um rapaz tímido, é um rapaz de classe média, filho único. E ele tem lá dificuldades de comunicação, enfim, de se relacionar, e ele acaba usando essa timidez como maneira de se livrar disso, de compensar adquirindo uma certa capacidade cultural, quer dizer, desenvolvendo. Mas também, por influência da mãe, que é uma professora de francês, ele também aprendeu, aprendeu francês cedo, então ele lê, ele lia em francês desde os clássicos, então ele teve uma certa influência idealista. Com os ideais da Revolução Francesa também, ele tinha essa aproximação. Sim, sim, ele tinha essa... Então, ele tinha uma influência romântica no sentido do período, romantismo. E aí, quando ele começa no mundo real, ele vai se deparar com isso. E o grande conflito dele é porque um rapaz de classe média nunca trabalhou, até ele brinca com isso, ah, eu não sei como é que trabalha, não sei como é que a gente trabalha, porque ele nunca trabalhou. Então, só que aí ele está com 25 anos já, e naquele momento em que a pessoa está se formando na faculdade, e ele tem que achar um rumo na vida. Tem que se autonomizar, assim, e o ponto de conflito, assim, do enredo, da trama, né, do teu livro, está muito focado na relação do Ângelo com o pai dele, né, porque surge um episódio que coloca em reflexão também essas questões existenciais dele, né? Sim, surge aí um conflito pai e filho que é intermediado por essa situação, que é um... porque o pai do Ângelo, ele é um funcionário público de carreira, bem-sucedido, ele tem um cargo importante numa instituição, e ele sofre uma denúncia de corrupção, que ele teria recebido uma propina para beneficiar determinada empresa, algo assim. Então, começa a surgir aí o conflito do pai e filho, porque o filho teve uma vida boa, que ele teve uma boa formação, boa educação, e aí, lá pelas tantas, ele pensa assim, Puxa, mas tudo isso é produto da... De atos ilícitos. De atos ilícitos, então, a minha vida toda é uma mentira. Então, tem um conflito nessa coisa aí, que é essa coisa, assim, do... A pessoa que é beneficiada por um ato ilícito que não foi ela que praticou. Sim. No caso, o filho, foi o pai que praticou, que teria praticado, porque não fica definido isso no livro. O meu... eu não tinha o objetivo de discutir corrupção, punição, prender corrupto, não era o meu objetivo. Meu objetivo era como é que uma pessoa... Como é que uma pessoa sobrevive, como é que ela se manifesta no momento que ela se vê numa situação dessa. Quer dizer, eu estou com um... Eu tenho uma vida boa, de classe média, e aí, de repente, tudo isso não é real. Quer dizer, não é... Ademir, muito obrigada, viu, Ademir Furtado. Bom, então, quem quiser saber mais, né, tem que procurar o livro. A gente agradece muito a tua presença aqui no Estação Cultura, parabéns pelo lançamento. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada. A obra, se um dia eu escrever um livro da Editora Reformatório, está disponível nas livrarias. E quem quiser acompanhar textos do Ademir Furtado, é só acessar o www.ademirfurtado.com.br. E agora, tem música no Estação Cultura com a Adessa Ferreira. Ela lança, neste final de semana, o seu primeiro trabalho autoral. Mas sobre isso, a gente fala daqui a pouquinho. Agora, a gente vai de som. Kossi eue, kossi, kossi orixa. Kossi eue, kossi eue, kossi eue, orixa. Kossi eue, kossi eue, orixa. Língua afiada, faca molada, minha poesia. Troca de vida, troca de amor, troca de dor. Troca de verso, repente, nagô. Troca de verso, repente, nagô. Quanta janela, quanta vidraça, quanta fumaça. Pouca floresta, o que me resta, o que não passa. Passou, repassa, recados da terra. Passou, repassa, recados da terra. Quem tem medo da folha, logo fica na encolha. Se vê rio manchado, ou se vira canoa. Segura o reggae e a criança. Segura a batida que dá segurança. Bença baldina, bença regina. Mãe Terezinha, nega Martinha. Para no ar, viva a chambá. Refazenda, refazenda. Refazenda, refazenda. Caboclo me diz o que aconteceu. Era meio dia, o céu escureceu. Nem boca e limpa vai sobrar. Pra contar, depois que a ira de eue passar. Caboclo me diz o que aconteceu. Era meio dia, o céu escureceu. Nem boca e limpa vai sobrar. Pra contar, depois que a ira de eue passar. A cura dessa vida louca que tudo devora, caminha pra ter. Passando por cima do rio, concreto, ferida profunda do ser. Frieza mental que sufoca, toda a natureza provoca. Estragos irreparáveis, luzes conduzáveis, céu. O fogo desalga, bolha, a flor, semente, figueira, leque, pa, oba. Não concordo com essa humanidade que come montanha sem nem repara. Nas matas vão sobrar as cinzas, porque servem de acessório. E o povo que planta, que cuida, preserva a semente que é seu território. E esse território é indígena. E o segredo da vida, e o que vem da floresta. Da folha tem, da folha vem a fé. Da folha tem, da folha vem. E o que vem da floresta? Sem folha não tem, orixá. Que lindo! Daqui a pouco tem mais. E a cantora Adriana Calcanhoto faz o show de lançamento do seu álbum Errante, neste final de semana, no Teatro São Pedro. A capital gaúcha foi escolhida para dar início à turnê nacional. Eu conversei com ela sobre o espetáculo e as canções que compõem esse novo álbum. Vamos conferir. Vivo no mundo da lua, mas atravesso desertos, sendo que prefiro os mares. Esses são versos que abrem o álbum Errante, 13º gravado em estúdio, de Adriana Calcanhoto, com quem eu converso agora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Adriana. Prazer estar aqui conversando, muito obrigada. O que tem em Errante de autobiográfico? Ele fala sobre você, sobre algum momento específico da sua vida? Ele fala sobre origem e sobre herança. Descobri que tenho antepassados sefarditas, que são os judeus do Mediterrâneo. E isso converge com a minha escolha de andar pelo mundo, de ser errante, de andar pelo mundo cantando canções. Descobri que isso eu tenho como ascendência, como herança. É uma das principais, vamos dizer, fios condutores do Errante, do álbum e, por consequência, do show. Tem o corpo italiano, o nascimento no Brasil, a alma lusitana, a matria africana. O que você decidiu, nesse momento, falar sobre ele, o que está em movimento, esse ir e vir, não é? Que também fica muito claro na faixa nômade, por exemplo. Eu acho que depois da pandemia, que eu gosto de estar em casa, eu moro na floresta, gosto de estar com os meus bichos, é muito boa a sensação de voltar para casa, né? Quando a gente viaja. Mas depois da pandemia, que foi um confinamento involuntário, durante a pandemia, eu me pegava muito aqui pensando nas coisas da estrada, sentindo falta da estrada, mesmo das coisas ruins da estrada, entendeu? Eu preferia estar em uma daquelas perrengues da estrada do que estar trancada em casa, né? Sem poder sair. Então, o disco, ele fala dessa coisa de ter a alma nômade mesmo, né? Eu me dei conta disso na pandemia. Isso é muito mais do que eu tinha para mim até então. E é um álbum mais expansivo, não é? Depois do álbum só. Você também traz essa vontade de retomar a alegria, retomar a vida após esse período de isolamento? Teve um momento da pandemia, acho que não só eu, muitas pessoas, né? Pessoas colegas, pessoas do meu círculo, do meu meio, a gente pensava, será que nunca mais vai existir catágio, vai ter plateia, vai ter gente junta vendo teatro, vendo show? Deu esse medo. Então, a alegria, assim, de poder voltar e de... É outra coisa fazer show com pessoas, né? A gente fez live, eu fiz bastante live durante a pandemia. E é bacana, e as pessoas ficaram gratas, e eu mesma fiquei muito grata de assistir várias lives. Mas é diferente do palco, das pessoas estarem ali, daquelas noites serem únicas e tudo. É bem diferente. Então, eu acho que o Errante tem essa alegria, a alegria de estar em movimento, né? Se alguém pudesse comandar O que lhe vai no coração Nossa palavra, Errante, para falar também sobre o errar, sobre o permitir-se errar, não é? Que é uma coisa que eu gosto muito, e trabalho com pessoas que gostam também, De incorporar o erro, que seria a ideia do Oswald de Andrade, né? A incorporação milionária de todos os erros. Porque, às vezes, o erro fica mais bonito do que o acerto. Eu trabalho muito no estúdio, assim. Alguém faz uma coisa, fica mais bonito. Errou e fica o erro mais bonito do que o acerto. A gente fica com o erro. Por que não, né? É essa abertura para o que quer que apareça. Não ter as coisas assim. Não tem que ser assim, porque o belo é assim, porque o certo é assim. Eu acho que em música, não em ética, o certo e o errado são relativos. Já que nós falamos um pouco sobre esse ir e voltar, como é retornar a Porto Alegre, essa cidade natal, cidade escolhida também para começar essa turnê nacional. É, Porto Alegre foi escolhida porque é onde tudo começa. Então, eu espero que me dê sorte. E o show, eu tive há pouco tempo aí, o show da Gal foi maravilhoso, foi muito emocionante, o plateia é incrível, foi um momento inesquecível. E agora o Errante, começando aí, é nova fase, começando justamente aí de novo. Tem tudo a ver, não é, com o tema do álbum. E esse é um álbum que traz funk, bossa nova, samba. E essa confluência de estilos fala também um pouco sobre a artista que você é, não é? É, esse disco, ele acaba resultando, ele faz uma síntese de coisas que eu tentei em outros discos, tentei, não, fiz em outros discos, em termos de polirritmia. Então, assim, tem faixas que é um samba, mas é um baião, mas é uma morna, mas é tudo ao mesmo tempo, tudo cabe ao mesmo tempo, né? E eu fui gravar um disco com outras seis pessoas que também gostam disso. Então, esse disco tem isso o tempo todo, e o show, muito mais. Tem alguma dessas faixas pela qual você tem um apreço maior? Eu não sei, talvez, o horário de verão, eu tenha me dado conta, desde o iniciozinho, sabe, aquela sementinha que a gente não se dá conta, não sabe dizer exatamente onde é que começou, essa eu sei exatamente tudo que começou, onde começou, onde é que eu fiz a segunda parte, eu tenho controle, mas eu tenho a memória dela, né? De onde ela veio, até onde ela foi, a gravação e tudo, talvez seja essa. Tá certo, Adriana Cocunhoto, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por conversar com a gente. Seja sempre bem-vinda ao Estação Cultura. Muito obrigada. Larga tudo e vem passar A eternidade Desta madrugada Que lindo, tá bom de conferir. E agora, a gente segue com música aqui no estúdio, com a Dessa Ferreira, na sequência a gente conversa com ela. Vamos curtir. Arco e flecha Atravessou o ar Ando depressa Por onde vou Folha sagrada para curar Isca de cobra para caçar Conheço os segredos das sete matas Sou companheiro da cobra coral Vivi nas aldeias e nas cascatas Sou seu guia Sou seu ancestral Conheço os segredos das sete matas Sou companheiro da cobra coral Vivi nas aldeias e nas cascatas Sou seu guia Sobre o ancestra E o que O que O que O que Aro E o que O que O que Aro O que O que O que O que O que O que Aro Música Salve caboclo do Pinombá Arco e flecha Atravessou o ar Ando depressa Por onde vou Folha sagrada para curar Isca de cobra para caçar Conheço os segredos das sete matas Sou companheiro da cobra coral Vivi nas aldeias e nas cascatas Sou seu guia, sou seu ancestral Conheço os segredos das sete matas Sou companheiro da cobra coral Vivi nas aldeias e nas cascatas Sou seu guia, sou seu ancestral Música 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 Olha só que espetáculo Depois desse som bonito Nós vamos conversar com a compositora Cantora e percussionista Dessa Ferreira Na sexta e no sábado No Teatro Oficina Olga Reverbel No palco No multipalco Eva Soffer Do Teatro São Pedro Ela apresenta O seu primeiro trabalho autoral O álbum Pulso Olá Dessa e banda Sejam todos muito bem-vindos Aqui um prazer recebê-los Aqui no estúdio Muito obrigada A gente está muito feliz também De estar aqui Acompanhada do Wagner A Kim e também da Thais Acho que a gente pode começar Já contando um pouco De como é que vai ser esse show Do conceito do show Tu trazes aí convidados E também essa abordagem As tuas raízes ancestrais Africanas e indígenas Isso mesmo Obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Falando desse show Que vai ser muito especial De lançamento Desse álbum que eu vejo Desde 2018 trabalhando E a gente vai ter a alegria Então de lançar Agora com duas datas Ali na sala Olga No Teatro São Pedro Um lugar bem especial Também para a cidade Eu vou estar acompanhada Dessas pessoas incríveis Que vocês já conheceram aqui E além disso Tem Dona Conceição Que é percussionista Também vai cantar Também é meu parceiro De composição De uma das músicas Que está no álbum Além disso Teremos participações especiais Da Nina Fola Do Bruno Amaral O Derier e a Posada Pessoas que também São parceiros de composições E tudo Então vão estar lá cantando Então vai ser uma grande festa Na verdade Vai ser uma grande festa Esse encontro E você já tem uma carreira De mais de 10 anos Dessa Mas é o seu primeiro trabalho Autoral Como tem sido Então Realizar esse trabalho E também apresentá-lo ao público Sim Está sendo Está sendo um momento De muito medo E nervosismo Mas ao mesmo tempo De muita alegria E gratidão Porque assim Eu tenho uma trajetória Com a música Já faz um tempo E com a cultura Mas sempre participando Em coletivos Grupos Sempre com muita gente Então Eu resolvi Colocar esse trabalho E desenvolver essa carreira Mais autoral Mais solo Ali 2018 2019 Quando eu tirei Algumas composições Que estavam engavetadas Tive a oportunidade De ir para o estúdio E aí eu comecei A planejar Esses lançamentos Entender os caminhos E aí está Está nascendo Está nascendo Muito bonito A gente agradece Muito a presença De vocês Dessa Thais, Wagner e Akin Voltem sempre Ao Estação Cultura Obrigada Um ótimo show para vocês Obrigada Obrigada E o show de lançamento Do álbum Pulso Acontece na sexta E no sábado Às sete horas da noite No Teatro Oficina Olga Reverbel No multipalco Eva Sofer Os ingressos Podem ser adquiridos No www.teatrosaumpedro.com.br E quem quiser acompanhar O trabalho da Dessa Ferreira Pode conferir O Instagram dela O Dessa Ferreira Oficial E também o site www.dessaferreira.com E o programa Dessa quarta-feira Está terminando E a gente volta Amanhã Às seis da tarde Agora a gente segue Com mais música Da Dessa Ferreira Tchau, tchau Tchau, até amanhã Tchau, tchau Meu canto é Nagô Banto Congo Um batuque negro Toco pra Xangô Me mostra os caminhos de fá Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vem ver Dois mundos em interação Ilubatá Tambor de comunicação Vem, vem Dois mundos em interação Ilubatá Tambor de comunicação Ei, ei, ei